O projeto Cuidar, que tem como objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômico, foi considerado sucesso e a população aproveitou os serviços oferecidos pela Prefeitura e pelos empresários parceiros da ação. Eu cortei meu cabelo, aproveitei, eu desfilei, eu ganhei prêmio, aproveitei muito. Essas ações como essas tem que repetir? Repetir, muito, muito. Eu achei fantástico, é uma maravilha, então de parabéns. Eu conto que sempre, né, esteja pra gente poder participar, o atendimento é ótimo e as pessoas são maravilhosas. A população que não veio hoje, a gente pode dizer que perdeu esse momento aqui. Ah, com certeza. Eu, como é que eu falo, faço o convite pra que todos venham e participem, que vão gostar. Fala seu nome pra mim. Como que é seu nome? Bejamim. Bejamim. Você brincou hoje aqui? É, por mim. Brincou muito? Um ponto.